Víncula 9 MHz, São Bento do UNA Pernambuco São Bento FM, notícias, a informação mais perto de você A partir desse estante, entra a doar São Bento FM, notícias, a informação mais perto de você Notícias, jornalismo de debate Jornalismo, poética e eficácia Doze horas e vinte minutos, doze e vinte Começa agora mais um programa São Bento FM, notícias Eu quero pedir permissão para entrar em sua casa Com mais um programa informativo Trazendo informação de São Bento do UNA E de toda a nossa região Hoje é dia vinte e três de setembro de dois mil e dezesseis E eu quero agradecer o carinho da audiência de todos vocês Que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento Pelo nosso Facebook O Facebook transmitindo aqui o nosso programa E pelas ondas da rádio São Bento FM Claro, quero mandar já um abraço para a Adriana Que está assistindo o nosso programa E ao nosso grande João Paulo Andrade Nosso grande cartola, nosso grande dirigente Para começar o programa, boa tarde Isaac, boa tarde Dácio A gente começa dando já as notícias de São Bento do UNA e região E daqui a pouquinho vamos falar do maior campeonato de futebol de sete de Pernambuco Maior campeonato, eu acho que esse campeonato é mais disputado Que o próprio campeonato pernambucano e a Copa do Agresto de futebol de sete Aqui os maiores e melhores jogadores da região A maior organização Quero mandar um abraço já ao pessoal do Galaroto Já está aqui, o camarote Braga dizendo boa tarde Bartô Vila, o maior atacante de São Bento do UNA O melhor Bartô de São Bento Está aqui, Keila Ferreira, boa tarde a vocês Sou fã de vocês amigos Mas para começar, notícia de São Bento do UNA e região Um corpo foi encontrado, Isaac Dácio Com marca de tiro perto do campo de futebol em Belo Jardim Um corpo de um mototaxista de 36 anos Foi encontrado com marcas de tiro da noite desta quinta-feira 22 Em Belo Jardim, no Agresto de Pernambuco De acordo com a polícia militar A vítima foi localizada próximo de um campo de futebol do município Ainda segundo a PM Suspeita-se que o crime tenha sido cometido Por uma pessoa ainda não identificada Que o mototaxista estava transportando A motivação do homicídio também é desconhecida O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru E o caso será investigado pela Delegacia Civil da cidade de Belo Jardim, Isaac Boa tarde, Zé Mota, boa tarde, Dácio Boa tarde, amigos ouvintes da São Bento FM Realmente, Zé Mota, a situação não é fácil A cada dia que se passa a violência aumenta cada vez mais Olha, Zé Mota, continuando ainda, dando notícias sobre a nossa região Suspeito de assaltar ônibus na Mata Sul É encontrado morto em Gameleira O suposto assaltante trocou tiros com um policial E foi atingido por um disparo Uma mulher morreu durante o assalto Entre Gameleira e Ribeirão Na BR-101 O corpo de um suspeito de assaltar um ônibus Na Mata Sul de Pernambuco Foi encontrado na quinta-feira Em Gameleira, de acordo com a Polícia Civil Durante o assalto, os criminosos trocaram tiro Com um policial civil Que estava no transporte coletivo O suposto assaltante foi atingido por um disparo de arma de fogo Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado Às margens da BR-101 Uma mochila com celulares, carteiras, portas celulares E uma faca foram encontradas próximo da vítima O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal O IML de Caruaro Doze horas e vinte e três minutos Doze e vinte e três Tem mais notícia aqui, quero mandar um abraço aqui Ao nosso Dinho Cavalcante Ele está dizendo olá, estou aqui em São Paulo Na Marginal, aqui em São Paulo Ouvindo e assistindo o programa de vocês A Jôneta, manda um alô aí Para a Gitte Lanzemota Também para a Aparecida Ao nosso João Paulo Andrade Boa tarde, Raul, perdeu cinquenta reais para aberto ontem Está aí A Maria José, Marcos e Marcelo Valencia estão mandando um abraço a todos vocês Abraço e abraço também a nossa grande Maria José, a nossa grande galega assistindo o programa Tem mais notícia aqui de São Bento e região Em Jucati, um rapaz morreu Morre um rapaz que colidiu com a viatura da polícia Na tarde de terça-feira, dia vinte A viatura da Patrulha Rural do nono batalhão Realizava a ronda da vila do Neves Distrito do município de Jucati Quando notaram que dois elementos estavam praticando direção perigosa Empinando uma motocicleta Eles ao perceberem a presença da PM Empreenderam fuga, correram Durante a perseguição, o policiamento não conseguiu capturar os suspeitos que desapareceram Ainda segundo a polícia, a viatura retornou à cidade Quando no percurso, os indivíduos surgiram de frente em alta velocidade Vindo a colidir com a viatura Tendo o motorista ainda tentado evitar a colisão Porém, foi inevitável Na colisão, a dupla ficou ferida Sendo socorrida para o hospital regional do Moro em Garanhuns Devido à gravidade dos ferimentos Um deles, indicado como Felipe Camargo Galdinho dos Santos, de vinte anos Precisou ser removido ao hospital da restauração em Recife Onde não resistiu à gravidade dos ferimentos E veio a óbito na noite desta quarta-feira Infelizmente, o rapaz não resistiu aos ferimentos E morreu Morreu Quero aqui mandar um abraço A nossa grande Adriana Carla Adriana Carla Macedo Está no Rio de Janeiro Ouvindo, assistindo o nosso programa Trazendo aqui o bote e o forró Aqui é o canto do forró da música triste Que está chovendo aqui no sertão Só a Adriana mesmo Um abraço aqui A nossa Darcy conhece a Adriana, Darcy? Só pelo Face Só pelo Face, né? Nossa, grande Adriana Um abraço, Adriana Isaac, tem mais notícias? Olha, Montinha O carro capota e o homem morre na BR-423 em São João Um homem morreu após o carro capotar Na madrugada desta sexta-feira 23 O acidente aconteceu na rodovia BR-423 No sítio Barbalho, divisa de Garinhões e São João No agreste do estado Arnaldo Ferreira da Silva, de 51 anos Conduzia o Rio Dai 130 de placas KKG 0069 Quando perdeu o controle da direção Tendo o veículo capotando diversas vezes O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal IML de Caruaru Pois é, 12 horas e 26 minutos O áudio está aqui para baixo O microfone estava longe Do alcance de voz E o Manso está assistindo aqui o programa Michele Pereira também Quero mandar um abraço aqui A Cíntia Rodrigues está dizendo aqui Zé Bota Mando uns parabéns aí para a dona Olívia Minha avó Está completando o ano hoje Conhecida como dona Olívia do bolo Obrigado, Cíntia Obrigado, dona Olívia Fala aí, aniversário Hoje é aniversário do grande Zé de Júlia Aniversário do ex-vereador Zé de Júlia Nosso amigo do ex-vereador Zé de Júlia Está fazendo de novo Vai estar completando hoje 63 anos A gente ia para o ex-vereador Zé de Júlia Que é aniversário Que é nosso ouvinte Nosso ouvinte O grande Zé de Júlia O amigo do Zé de Júlia Então a gente Manda aqui um abraço para ele Para toda a família Desejo muitos anos de vida E muitas felicidades Zé Que a gente possa estar Comemorando com você Você é uma figura Você é um neguinho É uma figura sensacional Helder Está dizendo aqui Grande abraço Ao nosso amigo Zé Bota A Isaac A Dash Luiz Boa tarde Então o nosso Helder Abraço Helder André Fabrício Curtiu aqui o ouvinte Está assistindo Fabrício deve estar Foi expulso ontem Foi expulso Você levou a expulsão Do jogador Então foi Disse palavras Tem carinho aí Foi expulso O nosso Fabrício Douglas está assistindo também Douglas entrou Jogou 40 minutos Teu sobrinho Fiz um gol Fala aí Em futebol Zé Bota Hoje tem Coca né Coca Estou esperando a Coca Hoje tem Coca-Cola Atenção Laércio José Anderson Está dizendo aqui Eu moro em São Paulo E aí como é que está São Bento Nuna Está maravilhoso Volte para cá São Bento Não podia estar melhor Paulo Apolidário Zé Bota Manda um abraço Para minha mãe Dona Socorro Lá no Santo Afonso Na Rua 10 Então um abraço A Dona Socorro Lá na Rua 10 Mãe de Paulo Apolidário O João Paulo Escreveu aqui também Deixa eu ver aqui A Adriana está dizendo Se vocês Vierem comentar Coisas de defuntos Ladrões aqui do Rio de Janeiro Tem assunto Pau dia todo Abraço O André Fabrício Não foi não Não foi expulso não Foi nada Foi nada Tem mais aqui A matéria de Fabrício aqui Mas está passando aqui João Luiz está ali Está saindo aqui Você aí brigando aí Está brigando aqui João aqui nos estúdios E está saindo aqui Do rádio Mário José Também hoje é aniversário Nossa querida Ilana Valença Rapaz Hoje é aniversário Da nossa grande Ilana Abraço a nossa Daniele Lá na Rua da Pedra João não está ouvindo Dá para escolar aquela porta ali Por favor João João Ele não está ouvindo Está sem retorno Está sem retorno aqui Hoje Um abraço aqui Ao nosso grande Nino Nino Bala Nino Bala Do rádio Da vila Está fazendo aniversário Eduardo Almeida Lá do Santa Afonso O nosso grande Fábio Bezerra Paz Sabe o que é? Sabe o Caju 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 rapaz Aniversário de Caju Hoje Abraço para ele Clessinho Abraço para Clessinho Nosso grande Duda Está fazendo aniversário O chefe Duda Aniversário dele hoje Fernando Cantor Está fazendo aniversário Hoje Também Então abraço A todos 32 anos São Caju Com aquela careca toda Duvido Deve ter uns 200 anos já Quero agradecer A GDSI E a Rizângeles Pindola Que estão Retransmitindo Nosso programa Nesse momento Ele diz Fabrício Diz que a mesa errou Quero mandar um abraço Aqui a nossa amiga E linda Nossa linda amiga Elaine Gomes Está assistindo Nosso programa Aqui também Está dizendo aqui Boa tarde Parece com Ellen 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 Eleganzarone Aqueles olhos Perfeitos Mas vamos lá Mais e mais Programa Notícia aqui No programa De hoje Eu quero Lembrar Que uma das Grandes Discussões Que está tendo No Brasil Hoje Daqui a pouco A gente fala de futebol Calma Deixa você falar Né Calma O nosso grande Programa Discussão De hoje É a reforma Do ensino médio Pelo Pelo Atesado Coisa de quem Não tem credo Lama por favor Liga Não atrapalhe Lama por favor Então a reforma Chega nos vestibulares Vai dizer os especialistas A proposta de reforma Do ensino médio Que o governo federal Deve anunciar Deveria Pelo menos hoje Na tarde De sexta De quinta para sexta Passa Com alterações Nos artigos Da lei de diretriz De base Que é a LDB Que para A universidade Elaborarem Seus vestibulares As informações São de especialistas Ouvidos pelo G1 Tiveram acesso A informal A discussão Por trás Da elaboração Do texto Da medida provisória Que deve ser Apresentada E discutida Ontem Na quinta-feira E hoje Sexta Em Brasília Pelo presidente Michel Temer No entanto A proposta Não vale Para o processo Seletivo 2016 Incluindo Exame nacional Do ensino médio Então a discussão Ela tira Algumas matérias De pauta E tira Algumas matérias Por exemplo Como a educação física Que nós temos aqui Um profissional De educação física Professor Dásio Que está aqui Ao nosso lado O deputado O deputado Federal Que teve voto Em salmamento Danilo Cabral Defende Profundas discussões Sobre a mudança No ensino médio O deputado federal Danilo Cabral Do PSB de Pernambuco Ex-secretário De educação Do estado Ele diz É preciso aprofundar As discussões Sobre a reformulação Do ensino médio Instituída pelo governo Federal Através de medida provisória Assinada pelo presidente Michel Temer Nesta quinta-feira Dia 22 O Ministério da Educação Lançou um novo currículo escolar E a política De fomento A implantação Da escola Do ensino médio No tempo integral Que estabelece Uma série de mudanças Da educação Pública Primeiro precisamos Garantir o acesso Universal Do ensino médio Depois temos que Tornar as escolas Atrativas Para que os jovens Sintam De fato Que elas podem levar A construção Da cidadania E a isenção No mercado Do trabalho Afirmou Danilo Cabral Que é da Comissão De Educação Da Câmara dos Deputados No Brasil A porcentagem De jovens Desta faixa etária Matriculados No ensino médio É de 61,4% De acordo Com o IBGE Existem cercas De 1,7 milhões De jovens De 15 a 17 Fora da escola Danilo Cabral Reforça Que as mudanças No ensino médio São necessárias Temos que ter Um ensino médio Com jornada integral Como política pública Aumentando o tempo Que os jovens Passam na escola Com o conteúdo E forma de ensino Atrativo Acrescentou o parlamentar Que destaca Em Pernambuco Pelos resultados Que conquistou Nos últimos anos Encontrou O caminho Atualmente O Estado Tem a maior rede A maior rede De educação integral Para o ensino médio Do Brasil São mais de 152 mil estudantes Representando 48% Das matrículas Do ensino médio Que é o CESC De 2015 E tem a menor taxa De evasão escolar De 12% Do Brasil Do ensino médio Danilo diz ainda também A experiência De Pernambuco Já apontou Pelo crescimento Consistente Da série histórica Do IDEB Que encontrou Uma alternativa Que merece ser Discutida Aprofundada E servir De exemplo Para o restante do país Disse o deputado O Estado Ficou em primeiro lugar Na qualidade De ensino médio Do IDEB 2015 Divulgado nos últimos Oito dias Pelo Ministério da Educação Eu tenho aqui Dois professores Um de História Dois de História Eu e Isaac E um de Educação Física E abra a palavra Para vocês Dácio e Isaac Como é que vocês viram Essa mudança É importante É boa para o Brasil Boa tarde Notinha Boa tarde O índice Da sabedoria Boa tarde Isaac É Veio só Vou me colocar No meu lugar Certo Vocês de História Vocês podem falar Depois sobre Participamento de vocês Educação Física Eu acho que Se você Pegar qualquer aluno De qualquer idade O primeiro contato Que ele tem Esportivamente Ou com a área de saúde Voltado para A questão De se cuidar Se Alimentação A questão de prática Esportiva Você vai ver que é na escola Além de tirando Essa questão da rua Então você No ensino médio O aluno tem Essas cadeiras Do ensino fundamental 1 Que é de primeiro ano A quarto ano E tem isso Do fundamental 2 Que é de sexto ano A nono ano E você chega No ensino médio E quer que o aluno Estude É a prerrogativa Dos deputados Que querem tirar Essas cadeiras Que atrapalham Os alunos Na hora do vestibular Ora Se ele faz isso Desde criança De pequeno Porque agora Quando ele vai se tornar Um jovem adulto Que vai Ter suas capacidades Melhoradas A educação física Vai fazer Vai Sair fora Do seu currículo escolar Educação física É saúde Orientação Em alimentação Orientação Em exercícios físicos Que você pode Educação física Ajuda o vestibulante Se você não Depois eu vou trazer Uns dados aqui Passar pra você E atividade física Comprovadamente Aumenta 60% Do QI Então o aluno Indiretamente Ele precisa Da educação física De uma atividade física Dentro da escola Ela é importante Pois é E o Cavalcante Lá em São Paulo Tá mandando abraço Aqui pra O pessoal do futebol Tota lá em Queimada Grande Ari Val Douglas Marquinhos Lembrando também De Isaac Fez parte Da seleção Junto Nós Em 2009 Abraço aí Ao nosso Dinho É É É José Tá dizendo Alô aí Pra turma Marcelo Almeida Manda um abraço Aqui pra os judocas De São Ventura Abraço O judocas Se ganhou medalha O pessoal do judô De São Ventura É muito forte É lá Ficou feliz Aqui É um modelo De São Ventura É um modelo É um gata Do Brasil A Nilma Curtiu aqui o vídeo Nossa grande O Nilma E ela tá compartilhando Tem quatro vídeos aqui Eu quero agradecer Aqui a Rizange A nosso grande diretor Genesi Que tá mandando aqui Nos retransmitir lá Da onda do Simão Pra o Brasil E pra o mundo E pra Elayne Tá compartilhando também A Helenita Costa Zé Mota Manda um abraço Pra minha família Que mora na Rua Nova Então um abraço aí De Helenita Pra o pessoal Da Rua Nova Eu acho o seguinte Eu acho que a mudança Da educação Deve ser feita Sem excluir As matérias Ou algumas Por exemplo A educação física Algumas deveriam ser excluídas Eu concordo Por exemplo Educação física Tem quanto no ar Uma coisa que é pra saúde Agora Filosofia e sociologia Eu vou até arrumar Um monte de bronca Filosofia e sociologia Agora Também é o seguinte Existe Uma aula de filosofia E uma aula de sociologia Por semana No ensino Pelo menos Quando eu estudei Foi assim Pegam O pior profissão que tiver E jogam pra dar essa matéria Nunca Às vezes Nunca nem vai lá Dar essa matéria Eu desafio aqui A cada Sei lá Nós três aqui Vamos tirar aqui Bom Quem tá no estúdio Aqui Tem seis pessoas no estúdio Que digam que lembra Qualquer coisa Sobre filosofia e sociologia Nunca em vestibular A gente só sabe Quem é o pensador Que é Sócrates Que é Aristóteles Que é Platão Mas se você perguntar Hoje aos meninos Quem é Sócrates Ele vai dizer Que é o ex-jogador Do Corinthians Ou não Ou eu tô errado Realmente tem que ter Uma mudança Mas deve ser discutido ainda Não tô defendendo Lado nenhum Tô falando como Professor De história Que é uma das matérias Ameaçadas Outra coisa Concordo com morais cívicas Da escola Não estudei Mas concordo Que a morais cívicas Seja aquela Pra ensinar a pessoa A se comportar na fila A se comportar no hospital A se comportar no banco A respeitar os símbolos nacionais A bandeira nacional A bandeira de São Bento do Umbro A bandeira do Estado A aprender a cantar o hino nacional Que é inadmissível Um brasileiro Que não sabe cantar o hino Do seu país Do seu país Do Estados Unidos Pra ver se todos não tem Brasileiro só bota a bandeira do Brasil Em cima da casa Na Copa do Mundo Quando o Brasil tá bem Então precisa Também precisava De mudanças E a escola em tempo integral Nós não temos a cultura ainda Mas é importante Se tiver conteúdo De professores preparados Sim Agora extinção de matéria Eu não extinto Eu aumentaria Como querem De sete Na cinco da tarde A aula E todas as matérias cabem Aí você pode fazer Grandes debates Grandes palestras Com filósofos Com sociólogos Mas Não tirar Pelo contrário Introduzir mais A educação física E a música É muito importante Da vida do ser humano Foi a educação física Que seu pai Sem ter o curso De educação física Mas Fez pra gente Que tornou você Professor Você professor Eu professor Diego Doutor Juiz Diogo Camila Advogado Diego Diego Que é advogado Pierre Que é médico E tantos outros Que a gente fosse citar Que vai passar o programa Todo citando Foram Foram uma pessoa apenas Então veja a importância Então eu incluiria Deixava as matérias E você pode incluir outras O mais importante hoje Na educação Seria Tornar Como diz Danilo Cabral A educação atrativa Para o aluno Uma escola de tempo integral Mas que o aluno tenha prazer Em estar na escola Com modelos e formas Opcionais Gostosas De se praticar De mais Capacitar mais professor Porque parece que Quando o cabra está em fim de carreira Ou está concursada É outro tipo de professor Então capacitar Na hora da contratação Que a prova do professor Seja como o município Aqui faz E ainda mais rigorosa Que ele tenha uma prova De conhecimento Técnico Mas que tenha também Uma prova Uma prova De uma aula De uma aula Pática Para saber se o cara Tem domínio De sala de aula E domínio de conteúdo Mas é outra discussão Que a gente vai discutir E eu vou trazer depois Outros profissionais A favor dos encontros Aqui do programa Para que a gente possa discutir Exato Realmente Eu estou com O professor Tassio Assim como Também Concordo Com suas palavras E a gente sabe Que hoje A maior preocupação Assim como Danilo Cabral Falou É que É a evasão A evasão escolar É o que ele mais busca É acabar com Essa evasão escolar Então a matéria De educação física É uma das matérias Mais atrativas Para os jovens Que querem Estar em sala Que querem estar na escola Geralmente a educação física É muito atrativa Sim Geralmente Dificilmente o jovem Perde aula De educação física Geralmente As pessoas sabem Que matemática Português São matérias Muito importantes Mas às vezes Dependendo de quem Está passando Essa matéria Se torna chato Diferente de educação física E muitas vezes Alguns alunos Têm eras Como Relaxar Das demais aulas Pois é Eu quero mandar um abraço Aqui a Daniela A José Anto Está dizendo aí Manda um alô Para a galera Aí de São Bento Do mundo Ele está Fora de São Bento A nossa Keila Ferreira Manda um beijo Aí para os meus filhos Que moram no Recife A Elayne Está dizendo Você é nota mil Obrigado Elayne Está vendo aí Ela é gata mesmo Fazer o que Dá as ticas Dá as coisas Isaac também A personalidade Figura Pessoa Do bem Doze horas E quarenta e três minutos Doze e quarenta e três Ontem eu fiz o gol E ganhei a Coca-Cola Vou falar aqui Um pouquinho do nosso campeonato O maior campeonato Do estado de Pernambuco De futebol de sete Lá está devendo Lá está devendo a Coca-Cola Eu ontem ganhei Duzentos reais Não ganhei trezento Porque Peixe desistiu Na aposta Eu cantei todo mundo Que faria o gol Peixe ia dar dez por cem Pegando o dinheiro aí Ele segurou E puxou Bota na mão de João Paulo Ele não teve coragem E fiz o gol Então Mostra que sou craque Já estou entre os artilheiros Do campeonato Eu tinha ontem Eu não podia ir Por outros compromissos Mas eu soube que Português deu trabalho Mais uma vez A Muamba Foi o segundo jogo Da rodada E Muamba Levou um gol De Motinha E me passaram aqui Não sei se Isaac ficou sabendo também Que Motinha Bateu o pênalti com medo Aquele atleta Que bate no meio Para garantir Naquela Ele pênalti de craque E eu soube lá Que Nosso amigo JP Diz a mim Que Motinha Foi a grande atração Do jogo Do jogo A torcida gritando A torcida gritando Apostas E E também teve outro Yuri gol 40 Yuri Das aulas Sim É um planeta Muito bom É Teve o terço do tatuão Motinha Não sei se você acompanhou A escolinha Pois é A escolinha conseguiu A sua primeira vitória 3x2 O resto Para mim Surpreendente Porque a escolinha Como a Dilso Azevedo disse aqui Era uma equipe Que vinha mais Para somar Para Experiências Dos meninos E Eles ganharam 3x2 Para a equipe do Real Madrid Que é uma equipe boa Atletas formados Mais ali da região Da Rua Nova Jogam há muito tempo E a escolinha Surpreendeu Um placar de 3x2 Vecendo a sua primeira partida E Eu acho que É a primeira de muitas O Galarote Que se cuide Escolinha do Aze Galarote Segunda-feira Eu vou dar 3 gols E sou o Galarote Mas a escolinha Brincadeira Mas a escolinha Jogou muito Venceu o jogo Com propriedade E eu gostei O Santa Cruz Também É uma escolinha Resolvador de jovens Tem grupos Mas a maioria É jovem Então eu adorei A partida Adorei O nosso Oliveira Que é dirigente Do Cachaça Que vai perder hoje O maior time de salmamento Que é o resgato O melhor time de salmamento Do mundo O maior É o resgato De combate Cício Vai jogar hoje Está dizendo aqui Na minha opinião O Chelsea vence O Chelsea vence Que ainda dá Ah, era o jogo Contra o Galarote Deixa eu por exemplo Aqui Está aqui A mensagem O destaque Dos dois jogos Foi a comemoração Do teu gol Do meu gol Você viu a comemoração Do meu gol Aquela 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 da trave Aquela da trave Saiu o Panteira O Panteira E fiz xixi da trave Acabar É para desmoralizar Logo Eu só faço assim E a torcida Gritando Fiz o gol Essa comemoração Do Zemoto Eu quero lembrar Aqui aos ouvintes Que é muito interessante Outro dia Ele jogando Contra a equipe Do Asa No futebol de campo Aquele Asa Que era um Asa bom E aí Ele perdendo Por 10 a 0 Teve um pênalti lá Ninguém queria bater Ele foi olhava Aí 10 a 1 Ele foi olhava E fez como se estivesse Mejando no pé da trave Agora Eu digo antes O defeito Não sou eu O defeito é meu time Porque eu digo aos caras Se a gente não tomar um gol Ganha de 1 a 0 Eu sou o único atacante Que vem aqui do rádio E diz Vou fazer um gol E faço Agora não tem culpa Sem tampinha Rodrigues é do pombo É uma pendeira E aqui nós Tomei um paredão No gol A gente ganha todos os jogos No dia E o que é mais importante Zé Mota É que a gente avisou O treinador aqui Pois é Eu vou fazer Liga junto Que me barca Foi junto Que fez um pênalti Eu virei esse modelo E ele barca Laércio foi aqui ontem Eu disse a ele Na cara dele Vou fazer o gol Ele disse Mostra uma Coca-Cola Perdiu Jardel está dizendo aqui Que foi difícil Ontem Levando tromba Betânia está assistindo aqui Zé Anto está dizendo aí Zé Mota Falou aí pra cabeça Foi pra fazer Fazer um time aí De futebol aqui E tudo Tá lá Tem mais Mas vamos lá Resumo do campeonato São 12 e 47 Tem os destaques Aqui o Isaac Das Ontem Ontem Foram dois jogos Primeiro jogo Entre Santa Cruz E Escolinha do Asa Ontem Onde a equipe Da Escolinha do Asa Venceu por 3 a 2 Eu disse ontem aqui Que a Escolinha do Asa Venceu o jogo E o destaque Foi o Ernaldo Irineu Da Escolinha do Asa No segundo jogo Portuguesa E Muamba Onde a equipe do Muamba Saiu vencedora Por 4 a 2 E o destaque da partida Foi o Guilherme Concordo Matinho Concordo Grande jogador Na verdade A Escolinha do Asa É bem compacta Gostei muito do time E tem o zagueiro Que tem a irmã Mais bonita Que é o Van Grande zagueiro Van Van ainda vai ser Um dos maiores zagueiros São dentro do mundo Ele joga já Em alto nível E é desde o ano passado Que ele joga em alto nível E é um menino Que tem o quê? 14, 15 Veja Ele tem mais 15 anos Ainda para jogar Até 30 Eu estou com 32 Já estou fazendo meus gols Então ele tem aí Mais ou menos 20 anos Para jogar bola E ele é daquele zagueiro Que sabe jogar Alto Rápido Habilidoso Foi o meu primeiro professor Que foi meu pai E o meu também Ele me dizia isso E eu Sempre Comigo Mas é quando eu fiz a faculdade Encontrei outros professores Outros cursos E perguntei Ele me dizia o seguinte Ele me disse Ele fez Olha Você tem que ter um zagueiro Bom Que sabe sair jogando E outro E quando a bola Ela vem Ele estoura para todo lado Era eu Quando jogaram Mata a jogada Daquele cava Era eu Você lembra O zagueiro Temperamental Era um bodebola Era eu e Rô 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 era o bodebola O craque E eu era o que batava O cortador de jaca Motinha lembrando Que hoje tem uma rodada Certo Um clássico Para mim Os mais Equipe De nossa Contra o ABF Lá do Porto O ABF Mácio E O ABF Vem de uma derrota Para o Galorote 3 a 0 E vem Vamos buscar o resultado Para cima do mais Que vem de vitória É um clássico Segundo jogo Cachaças Que vem de vitória Contra o resgate Que quer conseguir a primeira vitória Para embalar no campeonato Nosso amigo Cis Também Está viajando Mas disse que O resgate está pronto Para Faggin Grande Faggin Faggin É uma personalidade Inclusive Eu fui convidado Para jogar no resgate No próximo campeonato Do lado de Samuel Não Joga do lado de Samuel Samuel foi meu aluno Eu fui que incidei De fazer aqueles gols O Cristo Rei Na época Só lembrando Para corrigir Fábio Isso ele está certo Foi um erro Do menino Dos ábitos Que eu já soube Porque Bibinha O cara que sai Para o lugar errado Leva o cartão amarelo E Nondas não viu Que Bibinha deu amarelo E retificou Falei com o Nondas hoje E confusou com o Bibinha E ele Deu outro cartão amarelo E vermelho Então a gente Retira esse cartão De Fabrício Eu achei ruim Fabrício ser expulso Inclusive a esposa de Fabrício Que eu até pedi desculpa a ela Que ela mandou uma mensagem E não deu tempo Dizendo que Fabrício era bom Eu achei ruim Eu queria que tivesse expulsado Aquele menino de máscara Guilherme Que é o melhor O Vévento Aí expulsou o Fabrício Que é o mais fraco Era onde a gente Tava fazendo o jogo Eu fiquei doente Que eles expulsaram o Fabrício Volta Fabrício Mas João Paulo Ô matador Eu não sou o matador mesmo Zé Volta Você tem que chamar O maior atacante de São Pedro Pé roxo Pé roxo Pé roxo Foi lateral esquerda Pé roxo Não, lateral esquerda É o grande Nosso roxo Luiz Paz Tá dizendo isso Mas sério Então tá correto Realmente não merecia Ter sido expulso Se o erro da arbitragem A comissão já reuniu Já, já A galera é feita já Isso é que é uma pessoa Eficiente Já a gente já voltou atrás E no boletim Já não vai sair mais O cartão refeito Certíssimo Você errou O André Fabrício Certíssimo Errou É organizado Já que você Como técnico E jogador do Galoroto O Muamba Vai fazer frente Do Galoroto Nesse campeonato Ou não? Olha, Dássio Cada jogo Cada partido É uma história A equipe Do Galoroto Está focada Em Buscar o título São Betense Que há muito tempo Não vivem sendo Hoje a equipe Com todos os seus atletas Será forte candidato Ao título E forte candidato Também é ganhar A equipe do Muamba Por que não? Eu quero anunciar Quando você está Comentando Tomando a água Que dá hora de comprar O bolo O bolo do aniversário O aniversário Hoje Da nossa Grande Ilana Só lá em Luciana Tortas Luciana está lá No lateamento Sete Irmãos Da rua Luiz Gozaga Número 43 Você pode ligar E pedir a sua Milhão da cidade Só tem ela E as por dentro De Não pode É quando dá Da variada Não pode não Então Olha a nossa Grande Luciana Que é lá Na rua Luiz Gozaga Número 43 Do Sete Irmãos Você pode ligar 9718 7327 E encomendar A sua Na hora de fazer festa Na hora desse ano Quando a gente for entregar Os prêmios Dos melhores Do campeonato Que nós vamos Se comprometer Aqui Bidona está assistindo Em nome da secretaria E dá o prêmio Então a gente Vai encontrar lá Em Luciana E quero anunciar Aqui ó Sargento Ezio Mandou pra mim Um grande torneio Aqui De futebol De minicampo Vai ser no sítio Pacheco Em São Bento do Mundo No dia 25 de setembro Agora Domingo A inscrição é apenas 30 reais O torneio começa 9 horas da manhã Tem a organização De Zezé Pacheco E tem 200 reais Para o campeão 150 para o vice E 100 para o terceiro Colocado O telefone é 91690524 Você liga E marca E deixa seu time registrado Se a Rua da Liga Fosse jogar Ia ser campeão Abraço para o professor Valdeci Lá da Rua Nova Sempre ligado aqui Com a gente Eu quero lembrar De Darita Confecções E Darita ficou louco Ele disse que as camisas De 30 Agora é 20 Baixão do time do coração Não todas Mas tem alguns times Que está por 20 Eu acho que a do Esporte Está por 20 A do Santa Cruz Está por 20 Embaixo Embaixo A do Nato Está por 50 Porque o Nato Está para subir Aí está Está mais caro Está ruim E a do Palmeiras Está baratinha Então na hora De comprar a camisa Do time do coração Só em Darita Confecções Material esportivo De 90 Lá é 30 E os de 30 Agora é 20 Baixou Camisa de 200 Lá é 90 Darita está louco A gente tem que mandar Internar a Darita Rápido Porque ele está ficando Bem pirado O preço está muito barato Então a gente está aqui Só passando aqui Mais Darita Confecções GDC está dizendo Manda um alô Para o pessoal de Capoeiras Está assistindo vocês Pelo Facebook Renata Retransmissão Obrigado GDC Alô galera de Capoeira O pessoal da nossa Amiga em rádio Com a irmã Jovem Capo Que não pega aqui Porque é tudo 104 Mas estão assistindo a gente Pelo aplicativo Do nosso Facebook Obrigado pela audiência Obrigado GDC Quero lembrar também Da Sorveteria Selecta São 31 anos Com o melhor picolé da cidade E agora milkshake Também Sorvete e açaí Quando eu tomei um açaí Um remédio Lá na farmácia De Marcelo Macedo Dona Paezinha Deu o cupido daquele Por isso que fiz o gol Cheguei inspirado Joguei 90 minutos Não cansei Não tenho exame Antidote no campeonato Então eu estou tranquilo Quero mandar abraçar ela Dona Paezinha A Aurélio Das antenas que estavam lá Então dá hora de comprar O picolé O sorvete Só na Sorveteria Selecta O melhor sorvete da cidade Nácio É lá Abraço para a Lani E abraço Para o nosso grande Heraldo Carme Lúcia Trazendo aqui Aproveita a audiência Motinha E manda um beijo Para meus filhos Hoje é dia dos filhos Sabe quem é esse Carme Lúcia aí Esse aí é muito João Paulo Muito João Paulo O grande atacante Quem é melhor Fabrício ou João Paulo João Paulo Com todo aquele bucho É muito melhor Quem fez mais gol Concorda E apesar de Fabrício Ser atacando o Rúvio Concorda Que é melhor Concordo João Paulo João Paulo é bem melhor Do que Fabrício Fabrício Deu o olhinho branco E fez o gol Infelizmente Fabrício Hoje Mesmo João Paulo Estando com Uma barriga grande Fabrício é bem mais pesado Do que João Paulo A gente vai fazer A rodada de sorvete Quem vai pagar Isaac Mas vamos lá Mais futebol Os destaques de ontem E a rodada de hoje A rodada de hoje Os mais contra o ABF Primeiro jogo A partir das 20 horas Na Arena Terezinha Manso Segundo jogo Cachaça e resgate Resgate buscando a primeira vitória Que é o único grande Além do ABF também hoje Que não recebeu ainda Na competição Quem ganha o jogo? Para mim os mais e ABF Vai ser empate 1x1 Cachaça e resgate 3x0 por resgate Eu acho também O primeiro jogo Eu acho que dá empate 1x1 é pouco Eu acho que vai dar Uns 3x3 aí Hoje nesse jogo E O meu resgate Vem esse jogo Eu gosto demais de Marco Do menino e tudo Mas eu sou torcedor do resgate E agora que eu estou com uma proposta Sendo estudada Para jogar no resgate Agora eu vou dizer uma coisa a vocês Se fazer gol jogando do lado Recebendo um passo Um par de branco Um par de boleto Um par de piloto Eu faço Imagina eu jogando no time de craca A bola vem Que vem escovo Hoje eu recebo Bavária Jogando no resgate A bola vem escovo Aí eu boto para dentro É o que eu sempre disse Eu disse aqui em outro programa Que quando eu era técnico da equipe do Calorota Eu sempre pedi Pela sua contratação Infelizmente Não foi possível Você sabe que um treinador Não manda Na sua equipe Ele pede Mas muitas vezes Não recebe os atletas que querem Voltando ao assunto Da competição aqui Eu acredito que o ABF Ganha de 3 a 1 o jogo Hoje Contra a equipe dos mais E no segundo jogo Está a equipe do Trator O Trator hoje Começa a desatolar E vai começar a esmagar Os times da competição O Galorota Está dizendo aqui A galera do Galorota ABF E resgate Ganham ABF Os mais E ABF ABF Então a turma do Galorota Será que é Raul? Está dizendo ABF E resgate Ganham o jogo Né E Ele que inventou A sua contratação Isaac Isaac que inventou Minha contratação O Raul está dizendo aqui Alisson Azevedo Grande Alisson Jogador da escolinha Manda um alô Para todos os jogadores Da escolinha do Alisson Alisson Tem dois bons jogadores Alisson E Ivan Dois grandes jogadores Alô para eles Aí Isaac Eu sempre inventou o Beto Aún disse Acho que está havendo um equívoco aí Eu sempre Eu disse aqui Que você assim Não é um grande jogador Não é um craque de bola Mas é um cara que sabe fazer gol Quando a bola sobra ali na frente do goleiro Dificilmente você perde E isso você demonstrou em várias partidas Que a gente jogando junto Na equipe da Rua da Alegria De futsal Era uma equipe que Era respeitada em sombento Quando existia a equipe do América Da Rua da Alegria Infelizmente acabou Por alguns motivos A gente tinha alguns tesourinhas Na equipe E aí acabaram Desmanchando a equipe Mas você realmente sabe fazer o gol Tanto é que ontem A gente disse aqui Ao técnico Que Era você E o goleiro Se o goleiro não tomasse nenhum gol Sua equipe vencia Porque você fazia o gol E fez Pois é O pessoal está mandando aqui Abraço para a Rua Nova Hashtag Abraço aí para a Rua Nova Abraço para a galera da Rua Nova Galorote Dizendo aqui Que não me barrou E a gente queria O treinador Era contra Aqui Voltando aqui Vitória Boa tarde Vitória Tedório Oi Antes que encerra Um abraço para o grupo do WhatsApp Espaço Caragem Que sempre acompanha a gente aqui Rafaela Jéssica Genagem Está todo mundo escutando A Itaironi E o nosso amigo Ni Ni E não posso esquecer do meu pai Que se eu chegar em casa Eu não entro Todavia esquece dele Deixar para o fim Pois é Um abraço para o pai Estamos chegando para o almoço Tiago Moraes Filho do nosso grande Dedas Manda um abraço aí Para Dedas Professor e Lúcia Para vocês Obrigado Meus mestres É a Vitória Tedório Lá em Alagoas Dizendo um abraço Para o povo da Pibeta Abraço para eles sim Priscila Menezes Galorote sempre arrasa Parabéns Raul E o treinador É verdade? Arrasa Melhor que quando quer Dá arrasa Quando quer né Quando quer Diz arrasa né Pois é Falta um minuto para o programa Para terminar o programa da gente aqui Então vamos lá Os jogos de hoje Né A equipe do mais enfrenta A equipe do ABF Eu acho que dá empate No outro jogo O GLM Tem a obrigação de vencer A obrigação Empatou o primeiro jogo Resgato Com o resgato E aí Enfrenta agora o Cachaça Então A equipe Tem a obrigação de vencer E vencer Bem A partida Uma hora da tarde A marcha da gente se encontra lá Lá no Da areia do Terezinha Manso Isaac Boa tarde Boa tarde A gente tem que fazer um ranking aqui Das partidas que A gente está acertando Você está dizendo para cá Está errando E eu estou falando E estou acertando Vamos fazer um ranking para dizer Na próxima semana A partir da semana que vem O Galaroto está dizendo Zé Mota O Muamba Passa da primeira fase Passa O Muamba vai ser Concorre Para a minha final Da Muamba E da Resgate Abraço Segunda-feira a gente está de volta Hoje é sexta-feira Segunda-feira Estou de volta Com mais um programa São Vem Defende Notícias Beijo no coração Com mais um programa